Música Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras Pessoal, vocês já devem ter visto cachistas sempre dizendo aquele discursinho, né? Que a Sony não se importa com os brasileiros, que a Sony tá cagando pro Brasil E que os BRs aqui tão sempre, nossa, passando mal e não sei o que Que a Sony não liga e a Sony faz isso, isso e aquilo, né? A Sony, esse monstro, essa terrível Sony, né? Como que ela é capaz de fazer isso e não sei o que Galera, converso pra vocês que eu também acho que o Brasil não seja a prioridade, digamos assim, da Sony, né? Com certeza não é o mercado mais importante pra Sony Mas eu acho muito exagero, longe aí de ser realidade, de que a Sony não liga pro Brasil Estaria cagando, etc E isso aí, existem inúmeras instâncias aí que a gente pode usar pra negar isso aí Mas até não vem o caso, né? Porque o caso é o seguinte E a Microsoft, cara? Tá, se a Sony tá cagando pro brasileiro, pro Brasil, não tá nem aí, não sei o que Beleza Mas, e a Microsoft, ela liga pro brasileiro? Ela liga para o Brasil? Bom pessoal, hoje a gente teve aqui mais uma demonstração de que Pode ser que essa afirmação cachista não seja bem verdade, galera E ela tem a ver aqui com uma coisa que, acredite, se quiser, tinha alguns cachistas brasileiros Que estavam hypando esse troço aqui Acredito eu Só porque tem a ver com o Xbox, é claro, né? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria esclarecedora aqui, galera Aqui está, né? Bomba! A Microsoft confirma 22 regiões de lançamento do Xbox Game Pass Project X Cloud Uau, o nome de você Botaram a Xbox Game Pass na frente do nome do Project X Cloud Que vai lançar em 15 de setembro A Microsoft revela novos detalhes sobre o iminente lançamento do Project X Cloud Bom, pequeno contexto aqui, né? Pra quem não sabe, Project X Cloud é a plataforma aí que a Microsoft tá criando Pra que você jogue os games aí que estão no Game Pass, acredito eu Ou pelo menos uma parte ali deles, né? Via nuvem no seu celular, no seu tablet, etc Tem a ver lá com a Cloud Gaming, né? Que supostamente vai ser o futuro aí E a Microsoft tá, como sempre, tentando atirar pra todos os lados, né? Então ela já tá se metendo nesse ramo aí também Já faz um certo tempo, né? Acho que um ou dois anos já que a gente ouve falar sobre isso E agora parece que finalmente esse projeto vai sair do papel E vai vir à tona aí dia 15 de setembro, né? Beleza, galera Com esse anúncio aqui Essa matéria aqui tem inclusive vários detalhes, etc Mas a gente não precisa ver isso aqui Vamos direto ao que interessa, né? Junto com esse anúncio aqui, pessoal A Microsoft divulgou algumas imagens aí De acessórios, é claro Que você vai precisar até mesmo para jogar Esses games aí de forma satisfatória, né? Então vejam só O que o Xbox tá virando, né? Olha só, galera É suporte pra celular Tá? O que nós temos aqui? É um controle da marca Moga Eu acho que eu nunca vi isso aqui, cara Onde você pode botar ali o seu celular também, né? Olha que sucesso, cara Isso aqui é um troço que você Enfia o seu celular ali no meio E ele fica parecendo um Nintendo Switch, né? Que interessante, hein, cara? E por fim, vocês veem essa belíssima imagem aqui, né? Jogue seus games aí Sea of Thieves, né? Se é que alguém quer jogar isso aí No seu celular também, né? Que coisa, hein, galera? Que coisa Então parece de fato E de direito Que o Xbox está virando A casa dos jogos mobile, né? Que é justamente pra combinar Eu acho que com a qualidade dos títulos Que eles têm lançado, né? Aliás, vírgula, cara Porque esses anos atrás Vejam só, cara Vou contar uma história aqui pra vocês A minha namorada estava jogando Asphalt Legends No Nintendo Switch É, cara Que é praticamente equivalente A um celular mesmo, né? Em termos de potência aí Aí ela tava tendo uma dificuldade ali Pra passar uma corrida e tal Me pediu pra eu passar, né? Ah, passa essa corrida aqui pra mim Eu não gosto de jogar de celular, cara Eu não tô nem aí Eu não jogo, eu não baixo Eu não perco meu tempo com isso, cara Então esse tal de Asphalt Legends Eu nem conhecia Eu sabia que era de corrida Mas eu nunca tinha jogado, assim Não tinha visto Não tinha parado pra ver, né? Aí eu fui jogar, cara E eu olhei assim Eu falei, pô Até que esse joguinho é legalzinho, assim, né? Não é de todo ruim, cara? E graficamente falando, assim, tal Até que não é tão ruim também, cara? Ah, eu acho até que Na moralzinha, cara O Asphalt Legends é mais bonito Que esses jogos aí Como eu falei Que a Microsoft já está lançando, né? O Asphalt Legends é mais bonito Que Grounded, cara Não é zoeira Você é zoeira, cara? Eu acho que é mais bonito Que Grounded, cara Os gráficos, assim, até que Não é de todo ruim, né? Mas, enfim Esse mercado, então Que a Microsoft está perseguindo Agora, né? Mercado mobile Jogos aí mobile Com gráficos mobile E etc Acessórios mobile Que coisa, hein, galera? Que coisa E como eu falei, né? Ainda tinha caixista Defendendo isso aqui Não sei porquê Aliás, eu sei porquê, né? Porque é da Xbox, então Eles têm que defender, né? Mas, assim Tecnicamente falando Eu não sei como Que o cara consegue Estar animado Por exemplo Pra jogar no Xbox Series X Né? Que é o que os cachis mais falam Que é o videogame mais poderoso E tem as tecnologias De ponta aí E etc E ao mesmo tempo Ele está animado Pra jogar no celular, cara Via streaming Entendeu? Porque uma coisa É o contrário da outra Tá ligado? Mano Eu, por exemplo, cara Eu estou animado Pro PlayStation 5 O console mais poderoso Que a Sony já produziu O console aí Que tem as últimas tecnologias Mais avançado aí Por parte da Sony Os mais avançados do mundo E é um negócio Topo de linha, assim, né? Eu estou animado pra ele, cara Eu estou animado aqui Estou querendo trocar a minha TV Pegar uma TV aí HDMI 2.1 Uma OLED Com as tecnologias mais recentes E tal Pra eu ficar assim No topo, cara Jogando com a melhor qualidade possível Como, cara? Que ao mesmo tempo Eu ia estar animado pra jogar Via streaming Numa telinha desse tamanho Em 720p Ali, velho Se liga, cara Isso é fraude, cara Ninguém pode estar animado Pra essas duas coisas Porque uma é o contrário da outra, velho Mas enfim Whatever, cara Vocês estão animados pra isso, né? Bom Eu sinto muito Dar essa notícia pra vocês Então, né? Que os caixistas brasileiros Que estavam animados pra isso aí Quem sabe Seja melhor Vocês diminuírem Diminuírem as suas expectativas, né? Pelo menos por enquanto, cara Porque veja só, né? Tem tudo a ver com o que eu estava falando Aí no começo do meu vídeo, né? Vocês viram ali, galera? Que foram confirmados 22 países, né? Pro lançamento do Projeto XCloud Pra que você possa jogar A menos que você faça uma gambiarra Tipo VPN Não sei o que Não, né? Estamos falando de coisas aqui Sem Sem Modo MacGyver, né? Não Jogar normal, cara Sem gambiarra O Brasil precisaria estar Incluído nesse país, né, cara? Será que ele está? Aqui está a lista, né? Como vocês podem ver Os mercados de lançamento confirmados São os seguintes Áustria Bélgica Canadá República Tcheca Dinamarca Finlândia França Alemanha Hungria Irlanda Itália Holanda Noruega Polônia Portugal Eslováquia Espanha Coreia do Sul Suécia Suíça Reino Unido Que tinha uns cachis aí Falando que o Reino Unido Não é nada É muito pequeno Não importa Esses dias atrás, né? E Estados Unidos Uau Pois bem Parece-me, galera Que eu não estou vendo o Brasil aqui, né? Então... E aí, galera? Como é que fica os brazucas? Como é que fica os BR, galera? Uma trolha no rabo Olha, cara Se você é brazucas Se você é BR, cara Ó Não tem como, cara Vejam só, né? A Microsoft deu prioridade Pra um país aí Igual Portugal Que eu não tenho nada contra Absolutamente nada contra Inclusive tem muitos inscritos aí De Portugal Um salve pra vocês Mas é... É um fato, cara De que o Xbox não tem popularidade Nenhuma em Portugal, cara Quer dizer As... 25 pessoas que tem Xbox lá em Portugal Vão poder jogar, né? Enquanto que aqui no Brasil Suposamente é muito mais popular, né? Creio eu É... Você não vai poder usar O troço, né? Então, é... Inclusive gerou aquela lenda, né? Que em Portugal Os caras escondiam o Xbox No fundo das lojas Pra não vender, né? Acho que vocês lembram dessa história, né? Mas enfim, galera Então tá aí, né, cara? Parece que os brasileiros Foram mesmo prejudicados aí, né? Logo de cara, cara E eu quero saber Se vai ter líder cachista Fazendo... É... Briga a respeito disso aí Petição Esses anos atrás Os caras fizeram petição Cachista fazendo petição Pra PS9 vir pro Brasil Vocês veem como eles se preocupam Mais com o Playstation Do que o Xbox, né? Ah, Matheus Por que você não ajudou na petição Não sei o quê? Porque eu não ligo Eu não ia assinar esse troço aí Nem que ele estivesse no Brasil Eu não importo que ele venha pra cá E tal Eu realmente Não me importo, cara Então eu acho que ia ser muito cara de pau Muito falso da minha parte Ficar brigando por um negócio Que eu não tô nem aí, cara Fato É uma coisa que eu não tô nem aí Pra esse projeto de X-Cloud também Mas vejam como que... Não é assim, né? Que a Microsoft dá tanta prioridade pro Brasil Senão Ele estaria lançando aí Primeiramente no Brasil também, né? Não... Não dizem aí Que a Microsoft tem servidores Aqui no Brasil Dedicados e tal Ah, por que que tá funcionando? Ah, a internet Daí já começou as desculpas, né? Ah, mas... Ah... A internet do Brasil é muito ruim Ah, agora vocês se deram conta disso? Ah, que coisa, né? Ah... Ah... Ah, Game Pass Ah, Game Pass Ah... Ah, Pass Now O que tem a ver? Pass Now? O que é isso aí? Tem a ver... Ah, agora Pass Now importa, né? Que coisa, hein, galera? Que coisa O controle de dano já tá ali do talo Um volume máximo, né? E os caras tão tentando explicar De toda forma aqui Como que o xCloud Pode não estar disponível No Brasil Esse mercado Que o Chris Spencer Ama tanto, né? Me digam aí nos comentários O que que vocês acham A respeito disso Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro Link do após Tá na descrição Caso você queira ajudar o canal Se tornar membro Entrar no nosso grupo do WhatsApp E etc É nóis Falou Fui! Fui!